5 Coisas que os cães mais amam Coçar a barriga sem fim, se há uma coisa que os cães adoram mais do que qualquer outra, é quando seus tutores começam uma sessão de coceira na barriga. Eles se transformam em verdadeiras máquinas de rolonar, e é como se o mundo estivesse em perfeita harmonia enquanto suas barriguinhas são acariciadas. Passeios épicos, os cachorros são como exploradores ávidos, e um passeio é a aventura do dia deles. Eles ficam tão empolgados que agem como se estivessem indo para a terra do biscoito. O drama daquele momento antes de colocar a coleira é uma atuação digna de um Oscar. Jogar busca, sem fim, quando você pega uma bolinha e joga, o cãozinho entra em modo atleta olímpico. Ele corre, salta e desafia as leis da física para trazer de volta a bolinha. E é claro, você deve fingir surpresa ao recebê-la, mesmo que seja a centésima vez. Festas de boas-vindas exageradas, imagine que você sai por cinco minutos, ao voltar, é recebido com pulos, lambidas e um alvoroço geral que parece que você estava fora por séculos. Os cães têm um talento especial para fazer você se sentir a pessoa mais importante do mundo, toda vez que você entra pela porta. Rações gourmet e até sobras. Quando se trata de comida, os cães são verdadeiros gourmets. Eles amam quando você coloca um toque especial na comida deles, como misturar um pedaço de queijo ou um pouquinho de carne. E, claro, não podemos esquecer das sobras, que fazem os olhinhos deles brilharem como estrelas no céu. Portanto, se você quiser fazer seu cão feliz, basta seguir essas cinco regras simples, percoçar, passear, brincar, receber com entusiasmo e servir comida deliciosa. Seu amigo peludo vai agradecer com amor e muitas lambidas.